A vida não vai te dar o melhor, pois a vida espera que você transforme o que recebeu no melhor. A vida não vai te dar coisas boas, pois ela espera que você faça o bom com aquilo que aconteceu. A vida não vai te dar bençãos, pois ela espera que você transforme em bençãos toda a sua vida. Ninguém vai te dar luz, você é que precisa ser luz dentro da escuridão. É como a parábola dos talentos que Jesus nos contou. Os homens recebem as moedas de Deus e precisam multiplicá-las. Quem recebeu uma moeda deve fazer render em duas, quem recebeu cinco deve render em mais cinco, quem recebeu dez deve fazer render mais dez, ou mais que dez, e assim por diante. Mesmo recebendo pouco, podemos fazer uma moeda render dez moedas. E mesmo recebendo dez, podemos nada fazer render. A pessoa que recebeu uma moeda e fica esperando que Deus lhe dê mais dois, cinco ou dez moedas, deixa de aplicar o que recebeu de Deus e não multiplica suas bençãos. Você multiplica suas bençãos com o que você tem? Ou você só reclama do que não tem? É como o homem que tem um hectare de terra e produz alimentos para todos. W outro homem que tem cem hectares e não produz nada para ninguém. Na vida precisamos sempre fazer o máximo com o mínimo que temos. Há muito mais mérito em fazer muito com pouco, do que ter pouco e ficar pedindo muito. Deus espera que você do pouco faça muito, e não que tendo pouco peça muito. Quem fica apenas esperando que a vida lhe dê algo acaba não multiplicando seus dons, bençãos e sua luz. Esse vai perder o muito ou até o pouco que tem, como disse Jesus. Dessa forma, ao invés de ficar esperando que a vida lhe seja favorável e lhe dê as coisas, faça o melhor com o que recebeu, faça o bom com o que aconteceu. Veja a benção em tudo que existe, e transforme a escuridão em luz. Faça das trevas da luz. Transforme a tristeza em alegria, que o ódio enviado seja transmutado em amor, que a maldição lançada seja respondida com bençãos, que a pobreza material seja transformada em riqueza espiritual. Hugo Lapa